Bem, pessoal, voltamos aqui a falar agora um vídeo sobre os anarquistas e as cidades, né, então o último vídeo que eu fiz começa essa nova, vamos dizer assim, série de vídeos sobre cidade e os anarquistas, então eu discuti um pouco da Feira Livre, né, de como os anarquistas tinham uma proposta, né, começaram por eles a proposta de Feira Livre, né, de uma intervenção então na cidade, então a questão do preço, né, E a gente vai dar continuidade a essa discussão sobre como é que os anarquistas compreendem a cidade, porque às vezes passa a impressão de que os anarquistas não discutem a cidade, né, levando em consideração, melhor dizendo, né, de que essa semana foi votada, né, em primeira votação, né, a questão do novo plano diretor, pouquíssimas pessoas estão falando, né, principalmente os socialistas, deveriam estar falando sobre quais são os impactos que esse novo plano diretor vai trazer pra cidade, né, já aquele que vai reger a política urbana a partir de agora, e eu não sei porquê, é, alguns vereadores petistas votaram a favor, né, que vai estar regendo aí, que traz, por exemplo, entre outras coisas, de que novos prédios surjam em áreas onde você tem estações de trem e de metrô, e aí, por acaso, cinco vereadores petistas votaram a favor dessa nova legislação, né, que traz uma ampliação de presença de prédios, e que vai, obviamente, pessoal, em regiões onde você tem estação de trem, né, que estão aonde, por exemplo, em regiões periféricas, vai fazer com que você tenha um maior adensamento nessas regiões, nessas regiões, as pessoas, obviamente, mais pobres, não vão ter condições de pagar por essa nova torre, que vão surgir, né, independente da região, ok, e elas vão sendo cada vez mais expulsas para as regiões periféricas e regiões mananciais, o que me causa espécie é que vereadores que são, deveriam lutar contra isso, votaram a favor, né, então, inclusive, dois, né, eu vi aqui, dos vereadores que votaram e que são petistas, um é o Arcelino Tato e o Jair Tato, e o que é interessante é que nessa semana, na quinta-feira, saiu uma reportagem sobre a família Tato, que tem alguns, né, deles investigado com relação a rachadinhas, ó, né, saiu aqui, discutindo, inclusive, a presença deles numa área da cidade de São Paulo, chamada Tatolândia, né, mas eu queria demonstrar aqui, pessoal, não vou entrar dentro desse aspecto da presença desses vereadores petistas que votaram a favor do plano diretor, isso é muito estranho, porque, obviamente, ele vai fazer com que o adensamento na cidade faça com que mais pessoas vão morar, né, nas regiões periféricas, e periferia na cidade de São Paulo inclui, inclusive, áreas de mananciais, é bom que se diga isso, né, áreas, por exemplo, da represa do Guarapiranga e assim por diante, e se for levado a cabo o que estão propondo aqui, obviamente, com o apoio do prefeito Ricardo Nunes, que é da região onde está na área de mananciais, isso vai fazer com que surjam novos prédios, né, nessa região, e, obviamente, isso vai trazer transtorno para aquelas pessoas que moram, né, próximos aí, é, das novas estações de trem, inclusive, né, trem nessa área de manancial, que se a lei dos mananciais fosse cumprida, não poderiam existir, não poderiam existir, tá entendendo? Se as pessoas andam naquela região, percebem que não tem torres ali, por quê? Porque tem uma lei, que é a lei dos mananciais, né, que é da década de 70, mas, enfim, uma outra questão. Mas vamos pensar nessa coisa urbana. Como é que os anarquistas estão pensando a questões urbanas no início do século XX? Será que eles estão ligados, o que está acontecendo? E aí eu vou pegar, né, um autor chamado Pascoal e Petrone, que é um geógrafo, que deu aula na USP, e que na década de 50, junto com outros geógrafos, ele vai escrever um livro, né, sobre São Paulo em 1954. Então, como São Paulo fez 400 anos, né, eles fizeram, tipo, uma obra sobre a cidade de São Paulo. E no dado, na dada parte da obra, eles dizem, né, melhor dizendo, Pascoal e Petrone dizem o seguinte. Vou pegar aqui, ele vai dizer. No que se refere à rede de esgotos, em 1903, existiam 20.074 prédios beneficiados, ao passo que, em 1908, este número subiu para 24.270, numa rede de 874.548 metros. Por essa época, Vila Mariana, Perdizes, Água Branca, Lapa e Belenzinho, não gozavam dessas vantagens. E é interessante, Água Branca, Lapa e Belenzinho eram bairros ligados à classe trabalhadora. Ele continua. Campos, Simoca, Bom Retiro e Barra Funda, bairros também ligados à classe trabalhadora, eram servidos de maneira incompleta. Ou seja, há uma reforma urbana feita aí, nesse período. Como está acontecendo outra, vai acontecer uma outra reforma urbana a partir do plano diretor, né? Por isso que deveria ser discutido isso, né? E aí, o que acontece? A classe trabalhadora não tem esse benefício. É óbvio, né? Sempre acontece isso, né? Aconteceu lá em 1903 e vai acontecer de novo em 2023. Diferente de 1903, os anarquistas vão questionar essa reforma urbana, ok? Ao contrário de cinco vereadores petistas que vão fazer com que essa reforma urbana que vai surgir e vai prejudicar a classe trabalhadora, eles fizeram de conta que não tem problema. Então, o que vão dizer? Os anarquistas em 1912, a partir das reformas urbanas que estão sendo feitas pelo prefeito Antônio Prado, ok? Ele vai dizer o seguinte. Um belo dia, dez ou doze bandidos, imbuídos de amor a prato, resolveram que São Paulo não tinha o aspecto de cidade moderna e que ele estava faltando dinheiro para as putas e para o jogo. O patriotismo estourou. Do militar, Fanfulia, que é um jornal, ao policialesco, Plateia, outro jornal, do acomodado, Estado de São Paulo, o jornal que existe até hoje, ao órgão de cepa dourada, Correio Polistano, que era o jornal da elite, saíram gritos pelo embelezamento, pelo farneamento da cidade. Alargue-se a cidade. Queremos teatro como Paris, jardins como Berlim, igrejas como Roma. E vejam só. Os pardieiros derrubados, os barracos jogados fora, os terreiros desapropriados. É óbvio, né? Quando você faz uma reforma urbana, o que acontece? Privilegia a classe mais rica. Então, o que vai fazer agora o plano diretor? As pessoas que têm casas próximas, ainda existem casas próximas a estações de metrô ou de trem, elas vão ser destruídas. O mercado imobiliário vai com tudo. Por quê? Porque foi permitido a ele fazer prédios até 700 metros perto dessas estações. Então, se tem alguém que mora próximo dessas estações, por exemplo, nas regiões de Interlagos, Autódromo, vai perder a cava. O mercado imobiliário vai com tudo pra cima deles. Pra pegar essas casas, destruir, fazer prédio. Mas os anarquistas estão percebendo lá em 1903, qual é esse movimento urbano? De expulsar a classe trabalhadora, as pessoas que têm alguma renda ainda, pras regiões das periférias. E ele vai continuar. Os pardieiros derrubados, como eu estou dizendo, os barracos fora, os terrenos desapropriados. Tudo que se deveria ser embelezado, destruído, nivelado, reconstruído. Tudo era propriedade do bando. Que é a Companhia CIT. Ok? Que está fazendo esse processo de embelezamento da cidade. E quem estabeleceu os enbelecimentos e somas de indenização eram membros do bando. Porque... Aí você fala, mas o americano vai receber dinheiro lá? O cara que tem uma casa lá perto de uma estação? Vai. Mas se o cara falar, eu não quero vender. O mercado imobiliário vai falar, nossa, você não quer vender? Tudo bem. A gente vai te respeitar. Como? Simples, pessoal. Comprando as casas vizinhas. E vai te cercando. Até o momento que você vai ter que vender. E aí, quando você for vender, o que vai acontecer? O preço vai estar mais baixo daquilo que ele te ofereceu. Olha que lindo. E é isso que vereadores ditos, que se preocupam com a causa social, vão fazer. Mas aí continuam os anarquistas. Isso produziu um princípio de êxodo do centro para a periferia. Na procura de novos domicílios mais baratos. Olha que interessante. Eles estão escrevendo isso em 1912. Esse foi o final do assalto geral ao magro dinheiro do inquilino. Vertiginosamente, os aluguéis aumentaram até 200%. O que vai acontecer de novo? É óbvio. Vocês acham que vão fazer esses prédios a 700 metros próximos das regiões que tem estação de trem e de metrô para as pessoas pobres? É óbvio que não, né, pessoal? E essas pessoas vão ficar o quê? Vão embora para as regiões mais periféricas. As pessoas que querem morar nessas regiões não vão conseguir. Vão mais para a periferia. Vão ocupar mais áreas e mananciais. A água vai ficar cada vez mais suja. E assim por diante. E essa lógica que foi escrita no jornal La Batalha por nada mais, nada menos, de que um cara chamado Gigi Damiani, que é um anarquista, que está preocupado com as questões da cidade, preocupado com as questões da reforma urbana, e tem algo a contribuir com a crítica que ele faz ao jornal. Então, às vezes falamos, os anarquistas não falam nada sobre as reformas urbanas ou não falam nada sobre o que está acontecendo agora. Mas podem falar. A maior prova é a Gigi Damiani, que não era urbanista, que não era geógrafo, que não era arquiteto, mas que sabia muito bem o processo econômico que acontecia na cidade naquele momento e que expulsava as pessoas mais pobres das regiões centrais para as regiões periféricas. Feito por quem? Pela Companhia Citi, que estava a cabo de um mercado imobiliário naquele momento e que hoje não é mais a Companhia Citi, mas são esses grandes empreendimentos que provavelmente financiam uma boa parte dos vereadores e, obviamente, na hora de votar um plano diretor que deveria servir à cidade, eles fazem um plano diretor que serve a eles. Então é isso que eu queria demonstrar aqui, como é que os anarquistas fazem essa crítica em 1912 às reformas urbanas. Como os anarquistas podem fazer uma crítica às reformas urbanas de hoje e de que, infelizmente, os vereadores que deveriam pensar na cidade, muitos estão pensando apenas nos seus próprios interesses. Isso independente de partido político, pelo que eu estou vendo, pela votação dessa primeira contenda que teve essa semana. Então era isso, pessoal. Então a gente vai discutindo um pouco mais sobre as cidades e como os anarquistas compreendem essas reformas urbanas. Então um abraço a todos e todas. Um abraço a todos e todas.